Oi, gente! Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tô aqui porque aconteceu algo muito triste com a minha irmã e ela não tá nem conseguindo falar. Maninha, só dá uma chegadinha aqui. Gente, ela tá chorando muito, ela tá aqui do meu lado. Então, galera, vou explicar o que aconteceu. É o seguinte, vocês sabem a intro da minha irmã, então, entraram com reivindicação de direitos autorais. E o que isso significa? Significa que vão tirar a monetização de praticamente todos os vídeos dela. Aí, o que a gente tá pensando em fazer? A gente precisa da ajuda de vocês. A gente tá querendo tirar todos esses vídeos que tem a intro do ar, cortar a intro e repostar. Só que pra isso, pra que isso dê certo, a gente precisa muito, 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 muito que vocês assistem. Assistem? Tô falando até errado. Assistam. Assistam. Gente, a minha irmã entrou em desespero, tá chorando, por isso que eu tô gravando, tá? Com essa cara meio acabada, porque eu também fiquei triste. Mas, enfim, galera, a gente vai fazer isso. Eu espero que dê certo, né, maninha? E vai dar, na verdade, porque eu sei que vocês são muito doidos pela minha irmã. E vocês são muito fãs. Enfim, maninha, vem aqui falar alguma coisa. Gente, a carinha dela tá vermelha, ela tá chorando muito, mas, né? Fala aí alguma coisa. Não tem o que falar. Eu quero falar pra vocês e ajudarem. Sim, gente, ajudem. O meu irmão tentando aqui atrás. Enfim, galera, ajudem a minha irmã pra gente conseguir passar por essa, né? Já que reivindicaram os direitos autorais, a gente não tava nem esperando, né, maninha? Foi a Sony Music ainda que reivindicou. Sony Music, vai catar coquinho. Filho da mãe. Vamos catar coquinho. Mas, enfim, pessoal, foi esse o vídeo, né, maninha? É. Filho da mãe nem tinha direito autoral. É, a música não tinha direito autoral, gente. Por isso que minha irmã usava. Aí, de repente, eles resolveram que a música teria direito autoral e reivindicar os direitos. E agora, não para de chegar a notificação no e-mail. Sim, aí agora eles ficam mandando notificação no e-mail de cada vídeo que ela tá perdendo a monetização. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que... Não, ninguém pede fundo, porque é meu irmãozinho. É, gente, ó, a gente tá gravando tudo no improviso, porque, né, a gente não tava esperando. Minha irmã tá terminando o vídeo de 200k, né, o clipe. E aconteceu isso. Mas, galera, eu conto com a ajuda de vocês. Maninha, manda um beijo pro pessoal. Beijo, pessoal. Conto com a ajuda de vocês, espero que vocês assistam os vídeos. Galera, eu vou ajudar minha irmã agora a cortar essas partes e postar de novo. Então, se os vídeos sumirem do ar, vocês já sabem o porquê. Sim, é por conta disso. Mas, assim, galera, fiquem tranquilos. A gente vai repostar todos e por isso que a gente tá pedindo a ajuda de vocês, né? Que a gente precisa que vocês assistam esses vídeos de novo. Meu irmãozinho. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Conto com a ajuda de vocês. Ah, não. Tchau, nossa plaquinha lá atrás. Sim, logo terá de um milhão. Tchau. Tchau.